Olá! Nesse vídeo eu vou comentar sobre uma ideia que eu uso muito de pessoas que querem começar a fazer biscoitos decorados, mas ficam inseguras. Afinal, precisa ou não precisa ter habilidade para fazer os biscoitos decorados? Eu sou Renata e aqui eu ensino você a fazer o biscoito decorado perfeito, acertando a ponta de qualquer glacê. Se você gosta do universo dos biscoitos decorados e quer aprender sobre como colocar arte nos seus biscoitos, então preste bem atenção, porque quando você piscar, já terá acabado e você não pode perder. Há quem acredite que existe um segredo infalível escondido em algum baú secreto, mas o que você precisa mesmo para começar a fazer os seus biscoitos decorados é seguir a receita e o processo do biscoito com bastante atenção. Simples assim. E para fazer a decoração perfeita, você vai precisar de um pouco de treino. Quanto mais você fizer, mais você vai se aperfeiçoar. Existem técnicas que simplificam muito o processo. O próprio uso de um aparelho para projeção de imagem, que pode ser até do seu celular, já pode mudar tudo para você. É importante que você saiba que não precisa ter formação culinária, nem ser confeiteira e nem precisa ter qualquer experiência na cozinha para começar. A massa e o glacê são bem mais simples do que a gente imagina. Confie em você, deixe o receio ir de lado e vamos colocar a mão na massa hoje mesmo. E aí, já está no jeito para começar? Aproveita e compartilha com quem você sabe que ama esse universo infinito dos biscoitos decorados. Te vejo em breve. E aí, já está no jeito.